Em relação à direção, a gente vê só a indicação de homens, né? O senhor acha que faltou a indicação de alguma mulher ou não? Os melhores diretores estão aí já indicados? Eu acho que os melhores diretores estão indicados, né? Poderia ter sido indicada a Greta Gerwig por Adoráveis Mulheres, né? Que é um filme maravilhoso também, mas é muito difícil imaginar qual dos cinco indicados eu tiraria para colocar a Greta, por exemplo, né? Então, eu acho que é um ano em que os diretores realmente tiveram, os homens, né? Um papel mais decisivo para os grandes filmes que foram produzidos. Então, no caso, a indicação do Bong Joon-ho, que é o cineasta sul-coreano, né? De Parasita, né? Que foi uma das surpresas. Porque o filme foi indicado a melhor filme internacional, mas foi indicado em seis categorias, que já é um grande feito, né? Então, se eu colocasse alguma diretora, eu colocaria a de Adoráveis Mulheres. Mas aparece aí, né? Brasil e também a Petra Costa como melhor diretora de documentário, com democracia em vertigem. O senhor assistiu a esse documentário? Acredita que tem alguma chance? Eu assisti, sim, claro. Ele é indicado na categoria de documentário, né? A Petra Costa não é indicada como diretora. Ela é a diretora do filme. Eu gosto do filme. É um bom filme. Causou muita polêmica. Quando mexe em política, né? Sempre causa essa polêmica no momento em que o país está tão dividido. Mas as pessoas, às vezes, se esquecem de avaliar as qualidades do filme e depois pensar no lado político. Tem mesmo um filtro que ela coloca, ela não esconde isso, né? A Petra Costa, a origem dela, ela não esconde no filme. E ela não esconde o seu lado também. Mas é um documentário muito bem feito, muito bem fotografado. Tem uma edição maravilhosa. Só que eu acho que tem pouca chance de levar o Oscar nessa categoria. É uma categoria difícil também. E tem um filme, né? O American Factory, que é o filme americano, indicado nessa categoria. Acho que fala muito mais direto ao coração dos americanos. Porque ele fala da desativação da fábrica da General Motors, né? Depois ocupada por uma empresa chinesa. Então, ele mostra todo esse lado da indústria chinesa entrando nos Estados Unidos, tal. Então, e é um filme muito bem feito, muito emocionante, inclusive, né? E é um dos favoritos, American Factory. Fico na torcida por democracia em vertigem, mas eu acho que tem pouca chance de levar. Muito obrigada pela entrevista, Farid. Eu que agradeço. Todo mundo vendo o Oscar domingo. Muito bem, nós conversamos então com o Farid Zane, secretário de Cultura de Limeira. Ana Paula Rosa, para a Educadora. Eu next. Comodidade. 20. Música. two. 22., Это wi- inh 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 inhótailed draпτιad de hertzta Вita Motivari. 20. 21. 21. 22. Obrigado.